No batidão Léo da Lagoa, saberá, né? Só rir de milhão, LMC menor, então vai! DJ William, a mídia do momento! Hoje a coisa mudou, a fase ruim foi embora Minha ex quer voltar, até de joelhos implora Tô decidido, tu pode correr atrás Eu tô super na pista e ela se joga no pai Eu tô super na pista e ela se joga no pai Então vai! Minha ex brigou comigo, terminou e quer voltar Agora é tarde demais, já botei outro em seu lugar Agora é tarde demais, já botei outro em seu lugar Minha ex brigou comigo, terminou e quer voltar Agora pode chorar, já botei outro em seu lugar Agora pode chorar, já botei outro em seu lugar Agora chora, então pode chorar Tu vacilou, tu riu de mim, agora eu vou me vingar Agora chora, então pode chorar Tu vacilou, tu riu de mim, agora eu vou me vingar DJ William, a mídia do momento Hoje a coisa mudou, a fase ruim foi embora Minha ex quer voltar, até de joelhos implora Tô decidido, tu pode correr atrás Eu tô super na pista e ela se joga no pai Eu tô super na pista e ela se joga no pai Então vai Minha ex brigou comigo, terminou e quer voltar Agora é tarde demais, já botei outro em seu lugar Agora é tarde demais, já botei outro em seu lugar Minha ex brigou comigo, terminou e quer voltar Agora pode chorar, já botei outro em seu lugar Agora pode chorar, já botei outro em seu lugar Agora chora, então pode chorar Tu vacilou, tu riu de mim, agora eu vou me vingar Agora chora, então pode chorar Tu vacilou, tu riu de mim, agora eu vou me vingar Saudades não é motivo pra trazer ninguém de volta Quem perdeu, que chore Saberai, né?